A blizzard surpreendeu a todos apresentando mudanças no leveling de World of Warcraft Ninguém estava esperando E o mais interessante é que elas já estão no jogo, já estão funcionando Você sentiu? Você sentiu a mudança? Se você foi ao sangrento, você sentiu, né? Mas que mudanças são essas e o que elas representam para o jogo, tá? O mais interessante é que essas mudanças só acontecem do level 1 ao level 20 E o que a blizzard quer é melhorar a experiência do leveling dos jogadores São pequenas alterações, mas que são muito interessantes A primeira mudança é a mudança no sistema de TAP TAP é aquele sistema que quando você ataca o mob, ele fica marcado para você Hoje no jogo, quando você é o primeiro jogador que ataca o mob Só aquele jogador ganha o loot e ganha o XP Esse sistema já é diferente para mob raro Quando é mob raro, todo mundo que estiver atacando vai ganhar o XP E na nova expansão, o Legion, ele vai funcionar Todo mundo daquela facção pode ajudar o jogador a matar aquele mob Porque vai ganhar o XP e vai ganhar a recompensa Isso é fundamental, é uma mudança fantástica Por quê? Muitas vezes, quando você está passando pela área Turu, 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 turu Aí você vê um jogador da sua facção enfrentando o mob Você não ajuda, por quê? Ele está assim, não vai te dar o XP, você só vai perder tempo? Deixa! Agora não Você está vendo alguém enfrentar um inimigo? Vai lá, ajuda, porque você vai ganhar recompensa O que vai ajudar muito essa socialização, essa participação dos jogadores no combate Outra mudança que ela está fazendo é aumentar o respawn dos mobs nas áreas de level máximo Como assim? Basicamente, o que ela vai fazer é Quanto mais jogadores estiverem naquela região, mais mobs vão ter, mais rápido vai ser o respawn Porque muitas vezes, nas áreas iniciais, o tempo de respawn é similar Se tiver 10 jogadores querendo matar aquele mob, eles vão esperar X Se tiver um jogador, ele vai esperar X Então às vezes você fica parado, esperando o mob aparecer lá e perde tempo E ela vai mudar isso Outra mudança que ela está fazendo é que agora, quando você estiver enfrentando o mob e aparecer um outro jogador, aquele mob vai escalar, ele vai aumentar a vida dele para que os dois tenham o mesmo tipo de desafio Porque quando você está atacando um monstro e chega outro jogador, vocês matam ele em metade do tempo Então às vezes fica muito rápido, fica muito fácil Agora não Está enfrentando o mob, você leva 5 segundos para matar ele, se chegar outro jogador, os dois juntos vão demorar 5 segundos Porque aquele mob vai escalar para o número dos jogadores que estiverem enfrentando esse inimigo Outra coisa que ela vai fazer é aumentar a vida e o dano dos mobs de level mais baixo do level 1 ao 20 Porque ela percebeu que esses mobs, eles estavam muito fracos, eles estavam morrendo muito rápido Então ela decidiu fazer essa mudança de mobs Jogadores que morrerem dentro das dungeons vão aparecer dentro da dungeon Porque, peraí, mas isso já não acontece? Sim, acontece nas dungeons atuais Nas dungeons antigas, você estava lá dentro da dungeon, lutando, você morria, você voltava lá fora Às vezes, era longe, porque para quem não sabe, quando World of Warcraft foi lançado, os mapas tinham um res Tinha um local de res Então a dungeon está aqui, você está dentro da dungeon, aí você morreu, você voltava para cá Às vezes, você tinha acabado de entrar naquela zona Você entrou só para fazer aquela dungeon, você não tem a menor ideia de como chegar lá Você levava 15 minutos, então agora, morreu, você vai voltar diretamente dentro da dungeon Mudança muito, muito boa Outra mudança é que ela vai diminuir o poder dos personagens Os jogadores que tiverem força e agilidade vão ter uma diminuição maior do que os jogadores que têm inteligência Até porque, quando você está num level baixo, o jogador de força e agilidade, ele dá o dano branco, o auto-ataque Ele não depende tanto das habilidades Porque no dano baixo, você tem poucas habilidades Já o jogador que usa inteligência, mago, bruxo, ele só dá dano dependendo das magias que ele tiver No level baixo, ele tem duas, três magias, ele acaba não dando muito dano Então ela vai dar essa redução para ter uma experiência melhor para aquele jogador de level mais baixo E outra mudança que a Blizzard está fazendo é diminuindo a regeneração de vida fora do combate O que muitas vezes acontecia é que o jogador enfrentava o monstro, ficava com 1% de vida E alguns segundos depois ele já estava 100% preparado para enfrentar o próximo monstro E o que a Blizzard quer fazer é que as lutas tenham consequências E talvez que os jogadores redescubram itens muito importantes para o leveling que foram deixados de lado Como comida, bebida e bandagem Os jogadores vão ter que ir para as tavernas comprar a comida Vocês sabiam disso? Porque a comida, ela recupera a sua vida A bebida recupera a sua mana e a bandagem também recupera a sua vida E antigamente elas eram muito usadas, principalmente durante o leveling Porque terminou aquele combate, você não precisava ficar parando e esperando a sua vida voltar Você sentava, comia um pouquinho, você estava pronto, com vigor novamente para enfrentar os próximos inimigos Então é uma maneira do combate ter consequências e que os jogadores possam interagir cada vez mais com os itens Com os elementos que tem dentro do jogo e que ficaram um pouco deixados de lado Mas o que essas mudanças representam para o jogo? E se vocês perceberam, essas mudanças só afetam do level 1 ao level 20 Que é o Starter Edition e novos jogadores que estejam começando a jogar o World of Warcraft Porque o filme, todo mundo que for assistir o filme vai ganhar uma cópia do World of Warcraft Então a gente vai ter muitos novos jogadores começando a jogar Além dos jogadores de Starter Edition E com essas pequenas mudanças, o que ela quer fazer é tornar a experiência do leveling Principalmente nos levels iniciais, mais interessante O que não estava acontecendo dentro do World of Warcraft É isso que ela quer fazer E por isso só do level 1 ao level 20 Fazer com que o jogo seja mais divertido, seja mais desafiante para esses jogadores que estão começando Mas não que fique algo muito complicado, muito difícil de se jogar E é o primeiro passo da Blizzard de melhorar o leveling do jogo Porque ela sabe que o leveling está ruim Ela sabe que tem que melhorar muito o level E o que ela está fazendo são pequenas mudanças para ver a reação dos jogadores Principalmente para esses jogadores que estão começando a jogar Porque são eles que tem que ter a melhor experiência A gente que está ao plano 15º alto, a gente sabe como é o leveling O level não precisa ser divertido A gente quer passar pelo level o mais rápido possível para começar a fazer as coisas do level máximo O jogador novo não O leveling dele tem que ser interessante Tem que ser divertido E não adianta ela fazer mudanças radicais Que talvez não seja exatamente o que o jogo pede Mas essas pequenas mudanças, além de melhorar a experiência do jogador Ela consegue identificar qual o feedback Se os jogadores gostaram, se os jogadores não gostaram Até que ponto ela pode mudar Até que ponto ela pode mudar Será que ela pode ir um pouco além Será que ela tem que recuar nas mudanças Ela consegue ver isso tudo Mas é o primeiro passo nessa mudança Nessa melhoria do leveling De um World of Warcraft que está muito necessário E é que ela tem que fazer Mas vocês, o que vocês acharam dessas mudanças O que vocês acharam dessa mudança Será apenas do level 1 ao level 20 Vocês gostaram, vocês não gostaram Deixem um comentário aqui embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto Sobre tudo isso que a beleza está fazendo E se vocês gostam do Codex Agora vocês podem ajudar A partir de apenas 2 reais 2 reais a gente criou um sistema de assinatura Que você começa a ajudar o Codex E atendendo as pedidas A gente criou um sistema de assinatura do Padrim Que é um sistema nacional Que você pode ajudar em reais Com cartão de crédito Débito em conta Boleto bancário Vale refeição Depósito direto em caixa A maneira que vocês puderem E qualquer valor ajuda bastante Eu vou colocar o link na descrição Desenvolvendo esse link Fazem lá a sua doação A sua assinatura E ajudam a gente a continuar aqui Trazendo conteúdo Trazendo informações para vocês São as mesmas recompensas do Patreon É só uma maneira de vocês Adicionar para vocês poderem ajudar Para vocês poderem Ajudar a gente aqui A continuar trazendo conteúdo Trazendo informações para vocês 2 reais, 4 reais, 10 reais O valor que vocês quiserem Ajuda, ajuda muito Se quiser ajudar apenas uma vez Vocês podem Se quiserem fazer uma doação Vocês também podem Pelos dois sistemas O link está aqui Muito, muito, muito obrigado Para quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar Vê o link aqui na descrição Tá bom pessoal? Codex Muito obrigado